Começando agora mais um Drops News e aproveitando que estamos perto das eleições, vamos falar sobre política. Isso porque o presidente estadual do Partido Verde, Milclei Leite, informou que recebeu convite para participar da chapa da candidata à Prefeitura de Natal, Natália Bonavides, como vice. Pessoal, não é para se capitalizar votos para a candidatura de Natália Bonavides, é para se reduzir a briga por uma vaga na Câmara Municipal do Natal. Isso está muito claro. E partindo agora para a economia, a arrecadação do ICMS no estado no mês de junho aumentou 0,2%. O recolhimento do mês passado foi de 690,5 milhões. Já no mês de 2023, o valor é equivalente a 689,2 milhões. No tema educação, as notícias também não são das melhores. Isso porque o estado tem apenas 37% das crianças alfabetizadas e o resultado é abaixo da média nacional. O Brasil tem uma média de 56% e no estudo foram avaliados 79% dos alunos das redes públicas. Eu vou ficando por aqui, mas essas e outras notícias você acompanha no nosso portal da Tribuna do Norte. Lembrando que mais tarde tem uma nova edição do Drops News. Uma boa quarta-feira e até lá!